Voltamos e quero lembrar que você também pode acompanhar o Clube da Bola no site ND+. Estamos ao vivo lá também, www.ndmais.com.br. Quero mandar aqui um abraço rápido para o John Léo, para a Rô da Torcida Elas, o Mauro Borges, o China do Cabanas, o Valdinei do Havaí Eterna Paixão, todo mundo ligadinho no Clube da Bola. Vamos voltar para a redação integrada da ND para conversar com a Alice Queiroz, e saber se tem mais gente participando também. Deixa eu sentar aqui na minha posição aqui, nesse estilo diferente, um programa mais descontraído, mas com aquela pegada do Clube da Bola. Alice, o pessoal participando? Mancha, o pessoal está participando sim, viu? Mensagem chegando aqui o tempo inteiro. E no Facebook, o Hermínio e o netinho Arthur, aqui de Florianópolis, mandaram assim, Voltamos com o melhor programa de esporte de Santa Catarina. Já o Rudi de Chapecó, disse que comprou até uma moto para ir para Florianópolis, ver a chapecoense classificar para a semifinal. O Daniel Lopes disse assim, Show esse Clube da Bola, equipe top! E vamos para o WhatsApp. O Leandro Silva, de Águas Mordas, comentou assim, Coisa linda, voltou. Melhor debate esportivo do estado. Para cima deles, Havaí. Já o Jesus Lírio, de São José, mandou um boa tarde e um bom retorno ao Mancha e a toda essa grande equipe. Um abraço a todos. O Veloso, de Florianópolis, disse, Nunca duvidem do Havaí. O maior do estado sempre surpreende. É de sua história, né? Vai para cima deles, Leão! Daqui a pouquinho eu volto com mais mensagens aqui, da redação da NDTV. Legal, pode mandar pelo Facebook, Clube da Bola, ND, ou pelo WhatsApp. 91914706, está aí na tela. Manda que a lista está lá, conectada, para atender todo mundo. O Badá, Chapecoense e Havaí, primeiro jogo. Teve aquela novidade do telão. A torcida compareceu virtualmente. E o que é melhor para o torcedor, viu a vitória. Mesmo de casa, lá, com o rostinho na tela, viu a vitória. Como é que foi esse jogo? O que é o torcedor? O que é o torcedor? Olha, Marcelo Mancha, eu vou assinar embaixo daquilo que foi dito aí pelo Chico Lins. Esse conhece de futebol, hein, cara? Esse foi craque. Esse eu tive o privilégio de ver jogando futsal e como comentarista também. Conhece muito. A Chapecoense mais mereceu a vitória, né? Do telão deu para se ver pouco, viu, cara? E do jogo também. Meu Deus do céu, cara! Depois de quatro meses, tu louco para ver um jogo, aí tu tem que assistir o jogo pela internet. Não foi fácil para assistir. Vamos caprichar, gente, nessas transmissões pela internet aí, porque... Por favor! TVN Esportes deu um show aí no meio de semana de transmissões. Só que esse jogo do Havaí com a Chapecoense para assistir na internet não foi fácil. Mas tudo bem, é o que temos e assim temos que ir se acostumando, né? Mas a Chapeense foi melhor. Reconhecido, acho que, por todos, né? O Havaí no primeiro tempo jogou muito mal. Quando quis melhorar um pouquinho no início do segundo tempo, aí tomou o primeiro gol nessa bola perdida pelo Valdívio. O contra-ataque foi armado. Se é para escolher um jogador melhor em campo do Havaí, quem que a gente escolheria? Lucas Frigieri. Lucas Frigieri, o goleiro do Havaí, foi o melhor jogador em campo, fez algumas boas defesas e não impediu. E o Rafael Trássio não ia me dar esse pênalti, cara. Mas tudo bem, não é o Badá que vai criar polêmica logo no primeiro clube da bola, na volta, depois de quatro meses, né? Mas o cara não ia dar o pênalti. E daí, na sequência do lance, o Luiz Otávio fez um a zero. Aí o Havaí ficou meio na dúvida se atacava, se se defendia, o que ele fazia. E a Chapecoense continuou ocupando os espaços que o Havaí deu. E na bola parada aí, o Luiz Otávio, grande atuação, acabou passando para o Anselmo Ramon fazer dois a zero. Então, eu vi muito o Rodrigo Santana, ah, perdemos em duas bolas paradas. Mas quando eles ganham, é virtude. Quando ganham, é virtude. Não, nós trabalhamos a bola aérea, nós trabalhamos a bola levantada, tanto defensiva quanto ofensiva. Então, o Chapecoense foi efetiva, venceu por dois a zero. Repito, o Lucas Frigieri fez boas defesas, o João Ricardo não teve que fazer nenhuma grande defesa, o Havaí não teve nenhuma grande situação de gol. Então, ficou de bom tamanho, uma boa vitória, uma boa vantagem. Mas a gente sabe que se sair o jogo amanhã na ressacada, é uma história totalmente diferente. O Havaí jogou pouco, o Havaí decepcionou. Foi um grande jogo, tecnicamente não foi. Nem poderia ser com os dois times quatro meses parados. Precisa de ritmo de jogo. A Chapecoense estreou três jogadores, mas jogou bem, surpreendeu até positivamente. Mereceu a vitória, tem uma boa vantagem, mas longe da fatura estar liquidada, porque o Havaí vai querer dar a volta por cima no jogo da volta, se é que vai ter e se é que vai ser amanhã na ressacada. Mas no primeiro jogo aí, vitória justa e merecida da Chapecoense, pelo menos foi isso que a gente pôde observar. Respeitando até os protocolos aí das sonoras, da atuação da equipe de reportagem dentro de campo, a gente recebeu duas sonoras de dois personagens, um do lado verde, outro do lado azul. Vamos ouvir então as respostas aí do técnico Rodrigo Santana, do Leão, e também do Alan Ruschel, da Chape. Uma vitória importante, a gente precisava disso, e não tem nada definido ainda. A gente enfrenta uma grande equipe, a gente vai com os pés no chão lá para a Fulhamópolis, mas com o intuito de trazer o resultado para a Chapecó. Então a gente não conquistou nada ainda, pés no chão, mas damos um grande passo. Não consigo enxergar a equipe como sonolenta. Acredito que se nós tivéssemos feito dois gols de bola parada também, ninguém tocaria nesse assunto de sonolenta. A gente viu a equipe adversária que as vezes que chegaram foi com chutes de fora da área e acabaram fazendo gol de bola parada. Então foi um jogo onde as duas equipes tiveram dificuldades, pela falta de ritmo, por alguns erros no último passe. Acredito que a equipe procurou se movimentar dentro das suas limitações. É evidente que a gente quer mais, que a gente exige mais, mas eu não vejo como sonolenta não. Acho que a equipe procurou ir no limite dela, infelizmente a bola não entrou, tenho certeza que se tivesse entrado, se a gente saísse na frente do placar, não teria esse título de equipe sonolenta. Legal, é claro que a preocupação se a partida vai acontecer ou não existe para o torcedor, para os times, para os clubes de uma forma geral. Vamos ouvir agora o doutor Fernando Funchal. Como bem lembrou o Badala no outro bloco, no primeiro bloco, foi um dos idealizadores de todo esse protocolo aí de testes para as equipes de futebol. O doutor Fernando Funchal do Havaí falou e o Havaí postou essa sonora nas suas redes sociais. Vamos ouvir, doutor. Nós realizamos, então, toda a bateria de teste que estava já prevista pelo nosso protocolo, protocolo ao qual nós somos pioneiros, não só em realizar o protocolo, como em seguir as primeiras normas. E dentro daquilo que já estava proposto e que também foi uma prerrogativa, uma solicitação da Prefeitura, nós realizamos toda uma testagem novamente pela técnica de RT-PCR em toda a equipe, em toda a comissão técnica, em todos aqueles que vão trabalhar nesse jogo aqui. Então, nós estamos totalmente preparados, nós temos toda uma população testada e temos todo mundo negativo. O que, então, dá uma segurança plena para todos nós. Logicamente, seguindo todas as normas, que foram normas estabelecidas e que, logicamente, estão dentro de um protocolo de rigidez de saúde pública. Então, eu tenho certeza absoluta que, nesse quesito, nós estamos completamente preparados. Legal, está aí o doutor Fernando Funchal. Antes de a gente entrar no outro jogo, Criciúma e Marcílio, eu queria também conversar rapidinho com o Diogo, nosso editor-chefe do ND+, que a gente conversava essa semana. Eu vou usar uma frase aqui que é nova, Badá, coisa nova. No papel, o Havaí tem jogadores de destaque, né? A gente lê ali a escalação do Havaí, se surpreende um pouco. Dentro de campo, não conseguiu mostrar, né, Diogo? Tá, Vimanche. Exatamente por aí. Veja, Ralf, Valdívia, Betão, Rio do Bruno Silva. Só para citar os principais. São jogadores com um nível de qualidade superior ao que a gente tem em médio no futebol de Santa Catarina. Por isso, precisam apresentar o futebol melhor, precisam mostrar mais. Mas, por outro lado, são os que podem resolver no jogo de domingo, né? São jogadores que, numa ou outra bola, podem dar o toque de qualidade, podem botar a bola na rede, coisa que, nesse nível que a gente tem de futebol na volta da pandemia, quando eu digo volta da pandemia, é volta desse período que a gente ficou parado, podem fazer a diferença nesse nível técnico. Claro que no papel, isso precisa aparecer. No jogo da ida, lá em Chapecó, isso não apareceu. A gente não viu o futebol dessa galera. Então, e vale lembrar também que a bola parada, ela faz parte do jogo, né? Ela é treinada de um lado quanto para o outro. Então, é mérito do time da Chapecoense em ter matado a partida dessa forma, sim. E só para fechar esse assunto da testagem, ô Mancha e amigos, o que vale a gente pensar é o seguinte, vamos ter rodada ou não vamos ser rodada? O que a gente pode refletir sobre isso? Se nós vamos fazer um cancelamento da rodada de forma preventiva ou de forma reativa? Porque hoje foram os X jogadores da Chapecoense, mais dois do Criciúma, na semana que vem podem ser mais tanto, a gente torce que não, outra semana mais tanto, e aí a gente passa a ter uma lista de pessoas, de seres humanos contaminados com vírus que a gente não tem uma solução para ele ainda. Então, se a gente resolver o problema agora, preventivamente, talvez a gente evite mais problemas lá na frente, né? E boa, Diogo, boa reflexão, bem lembrado. Olha, agora a gente muda um pouquinho de assunto, Criciúma e Marcílio Dias. Quero conversar com o Marcelo Nunes, técnico do Marcílio, foi um dos primeiros a aparecer aí dando positivo para o Covid. Como é que ele está, Marcelo? E o Marcílio, né? A única partida que não teve rede balançando. Para o Marcílio foi bom voltar com um pontinho para casa? Nós teve o torcedor do Marcílio Dias que também se sentiu muito pé frio com o Moisés Egert, treinador do Marinheiro, testando positivo aí bem na semana de estreia do campeonato. Mas vamos lá. Falando do jogo, o jogo em Criciúma, me surpreendi até com a qualidade do espetáculo, do espetáculo, claro, que a gente não podia esperar aí um grande jogo de futebol, mas tivemos chances, oportunidades para os dois lados, né? Já começamos com essa polêmica aí, com 3 para 4 minutos de jogo. O Agenor e o Milanese atrapalharam, o Roberto Pitch, que não tinha nada a ver, guardou a bola, mas o árbitro, o Diego da Costa Cidral, viu mão ali do jogador do Marcílio Dias, anulou o lance de gol do Marinheiro. Depois o Marcílio foi para cima, fez um primeiro tempo superior, com essa chance aí do Anderson Ligeiro também no primeiro tempo, é aquele tipo de bola que não dá para perder, né, Ligeiro? Mas acabou perdendo, então o jogo acabou ficando no 0x0. Um primeiro tempo de domínio do Marcílio Dias, como o Chico Lins também falou, a gente viu o Marcílio Dias melhor no apanhado geral do jogo, no primeiro tempo o Marcílio foi superior ao Criciúma, que acabou equilibrando as coisas, e também teve muitas oportunidades, principalmente na segunda etapa, teve uma bola na trave do Caio César, que infartou muita gente aqui em Itajaí, deixou a torcida do Marinheiro bastante preocupada. Mas eu acho que é um jogo que, claro, está aberto, né, Mancha? A gente tem o Marcílio que se apresentou melhor na primeira fase do que o próprio Criciúma, na fase de classificação, foi também no primeiro tempo, vejo longe de qualquer bairrismo, essa bola aí, longe de qualquer clubismo, de qualquer bairrismo, o Marcílio um pouquinho melhor, um pouquinho aí com mais oportunidade de chegar à fase de semifinal do Campeonato Catarinense. Claro que a gente não vai ter a presença do torcedor, isso ajuda, né, incentiva o jogador dentro de campo, o Marcílio tem aquela relação umbilical com seu torcedor, com certeza a gente não tivesse essa situação de pandemia, amanhã seria jogo aí para 5, 6, 7 mil pessoas no estádio do Dr. Cílio Luz, seria dia de casa cheia, infelizmente a gente está vivendo esse momento de pandemia, que afasta o torcedor Rubro Anil, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, Mancha, sobre essa ligação bonita que a torcida do Marcílio Dias tem com a cidade e também com o torcedor. Acho que o Marcílio Dias é favorito para esse confronto, para vencer o Criciúma amanhã, no tempo normal até mesmo, e carimbar seu passaporte à próxima fase, mas tem que se respeitar a tradição do Criciúma, a gente sabe que é um grande do futebol do estado, essa bola aí tem que dar um prêmio para o Rodrigo, né, atirou de cima da linha, realmente salvando o Marinheiro de tomar o gol do Criciúma. Mas a gente, como eu falava, tem que respeitar também a tradição do Criciúma, time campeão de Copa do Brasil, que jogou Libertadores, várias vezes campeão estadual, já jogou Série A, não vive seu melhor momento, tem um grupo que do 1 ao 11, o time titular, e também os reservas, tem muita semelhança técnica, como o Marcílio diz, eu diria que o Marinheiro até em certas posições levaria vantagem, mas há que se respeitar o Criciúma. Jogo aberto, jogo complicado em Itajaí, com um temperinho aí de favoritismo para o Marinheiro. Agora, olha essa imagem que a gente está vendo aí, Mancho, essa bola aí realmente assustou muita gente aqui em Itajaí, e também em Criciúma, no jogo de quarta-feira, a cobrança de falta do Caio Sésar. Realmente, torcedor do Marinheiro respirou aliviado depois dessa aí, viu, Mancho? Legal, a gente ouviu o Marcelo aí analisando o Marinheiro, vamos agora ouvir mais um convidado, o Renan Mayne, nosso repórter do sul do estado, foi pai há pouco tempo, então está mais emotivo, né? Estava com saudade do clube, né, Renan? Estava com saudade de vocês, que bom estar de volta ao Clube da Bola, recomeçou o nosso futebol catarinense, 115 dias entre uma partida e outra do Criciúma, confesso que estava com saudade, gerou bastante repercussão essa volta agora, obviamente, como foi em todo o estado aqui também, inclusive pelo fato de o Criciúma querer colocar torcida no estádio para esse jogo, o que foi prontamente negado pela justiça. Com a bola rolando, finalmente, a gente pôde voltar a ver o Criciúma, e aí o que acontece? O Tigre repete os mesmos erros que a gente já tinha visto na temporada anterior e nesse começo de catarinense. Um 4-3-3 do técnico Roberto Cavallo, que oferece muito pouco perigo de gol à equipe adversária. É claro que a gente tem essa questão que o estádio de Berto Hills estava sem torcida, a gente sabe o quanto o torcedor cavoeiro exerce uma pressão junto do time sobre os adversários, mas fato é que deixou a desejar mais uma vez depois de toda essa pausa e o Marcelo Dias parece ser um clube, um time mais organizado que o Criciúma também nessa fase da competição. Já era assim lá atrás, essa é a impressão que causava, e novamente, inclusive no começo do jogo, o marinheiro se impôs mais marcação alta, uma postura que muitos esperavam ver do Criciúma e não dos visitantes. Enfim, teve uma atrapalhada do agendor, quase entregou a rapadura já no começo, mas um lance anulado. E na segunda etapa, aí sim o Criciúma teve algumas chances um pouco mais perigosas, poderia ter feito 1x0 ali, quem sabe, mas eu acho que no somatório final, até que esse empate fica num bom tamanho para o que foi o jogo. Deixa tudo em aberto para essa decisão de vaga, hein, tá, Jair? E agora vamos ver se o Criciúma consegue surpreender, finalmente, o marinheiro com uma postura diferente em campo. Eu acho que é isso o que está faltando, de fato. O clube teve, o time teve mais um treinamento agora pela manhã no CT Antenor Angelone, viaja agora no começo da tarde para Itajaí, concentrado para esse jogo a partir daí, e vamos ver o que o técnico Roberto Cavallo pode oferecer de diferenciais para surpreender o marinheiro, porque se ficar nesse futebol um pouco mais burocrático, como a gente já viu na Série B do ano passado, que não surtiu efeito, teve a queda, e nesse começo o Catarinense também foi tropeçando até conseguir essa vaga nessa fase da competição. Se for dessa forma, muito dificilmente essa vaga fica com o Criciúma. Expectativa para ver como vai ser essa segunda apresentação do Tigre e o Campeonato Estadual, enfim, recomeçou. Valeu, Renan. Nessa onda dos convidados, quem está com a gente agora é a fera Dilson Heleno, que fez história com a camisa do Leão, mas também passou por outros clubes do estado. E aí, Dilson, como você analisa essa rodada de retorno do futebol catarinense? Diz aí. Alô, amigos do Clube da Bola. Boa tarde. Abraço especial, amanhã, bom retorno a todos aí. E falar da futebol catarinense, esse retorno aí, né? Infelizmente o Havaí não conseguiu um resultado positivo, ao contrário do Figueiredo, que venceu o seu jogo também, né? Mas a gente acredita muito que o Havaí possa dar a volta por cima. Mesmo com a falta do torcedor no estádio, mas com certeza os torcedores da Havaí vão estar em casa, como eu, torcendo muito para uma boa vitória e reverter esse quadro aí, né? Valeu. Dilson, a Dilson que mora no atestino ateliê, né? Ateliê de pintura, cheio dos quadros, dos objetos ali de decoração atrás. Valeu, a Dilson Heleno. Vamos rapidinho na redação do Grupo ND conversar com a Alice. Tem a história também, Alice. Quero que você leia aí as mensagens, mas tem a história do videozinho do Daniel Alves, né? Vou desafiar o Badá. Isso aí. Já já eu falo para vocês do videozinho, porque tem comentário no Facebook, olha lá. E agora vamos falar do Daniel Alves, que lançou essa daí. Vamos ver. Com todo gingado de calcanhar com a bola, ele acertou uma cesta de costas. Um desafio e tanto, né? Nas redes sociais, a galera duvidou um pouco. E o craque foi lá, então, e fez um novo video para mostrar. E aí, vocês conseguem? Eu não consigo, não tenho essa habilidade toda. Mas Badá, Marcelinho, Emerson, o Diogo, que é volantão também, não sei. Fazer esse desafio. Casa do Daniel Alves também aí parece um saguão do hotel, né? Mas bonito, legal. Agora vai de bicicleta, uma mini bicicleta, né? Uma meia bicicleta ali, então, acertou. Não sei se ele acertou de primeira, né, pessoal? De repente, tentou várias vezes para conseguir fazer ali um videozinho. Mas foi legal, hein? Desafio na próxima semana. Badá, Marcelinho e Emerson Luiz tentarão ao vivo esse desafio. Ó, um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando mais do futebol catarinense. Não sai daí, hein? Quer dizer, sai, levanta do sofá, vai na geladeira, pega um suquinho, tal, 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 e volta. Com as cenas de Daniel Alves, a gente vai para um rápido intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri